aí vem travar nas pontas vem com a truqueza enroscou até quebrar o arame aqui para não ficar ponta feito isso vocês tem pessoal um pente ou da maneira que você preferir feito na sua casa mais ou menos 20 centímetros você vê que fica bem travadinho se olá pessoal tudo bem com você está com mais um vídeo que o nosso canal dia burrosa oficial como prometido pra vocês e você cumprir a meta de 100 likes no último vídeo que eu postei mostrando se vocês bateram sem like eu fazeria o passo a passo de como você está fazendo esse pente aqui pessoal de maneira fácil e simples então promessa feita promessa será cumprida que como precisar hoje pessoal para fazer esse equipamento aqui a chama de pente ou pode ser é é uma série de tirapega ou a maneira que você preferir você batiza o nome que você preferir pessoal é primeiramente que você vai precisar pessoal é uma lâmina serra fita que você pode encontrar principalmente em açougars pessoal que tem aquela aquele equipamento de cortar ossos que você vê uma lâmina cortando assim de certa forma em prático você pode encontrar lá um pedacinho pessoal de 20 a 40 centímetros nossa outra aqui pessoal tem 40 centímetros que facilita pra você fazer com as duas mãos mas como já tem essa de duas mãos eu vou fazer uma de 20 centímetros que é mais ou menos um pão da minha mão então você encontra o pessoal essa lâmina aqui que você fosse comprar essa fita ela seria muito grande e um valor muito caro para você fazer só um equipamento que não vale a pena então você pode ir na sua cidade aí procurar uma pessoa que tem açougue e tem essa lâmina aqui ó e ela vai ser você vai utilizar ela usada quanto mais usada é melhor por causa dos dentes pessoal quanto mais era nova mas até os dentes então é perigoso essa forma danificar o animal cortar o animal então você pode utilizar uma usada como esse aqui ó que já está até enferrujada ou também pessoal você pode estar utilizando aí é em casa aí no caso que tem mandioca que faz ralador de mandioca que também tem essa filha também que você pode ter encontrando se você não encontrar essa fita aqui não fique preocupado que você vai ter outra opção com serrinha pessoal que você tem serrinha sua propriedade aí você vai precisar somente da serrinha e vai fazer o mesmo modelo a serrinha nova que você vai fazer um pouco bem devagar mas se você não tinha outra pessoa você pode fazer com a serrinha e também com serrote pessoal se você tem um serrote velho na sua propriedade aí que você não utiliza você leve no serrareiro mande cortar mais ou menos aqui ó deixe deixe do ponto dessa aqui pessoal vai fazer essa forma que eu cortou você vai fazer com a madeirinha e caixinha está com acabou o seu problema mas não vai cortar seus erros que é novo em e aí pessoal que vamos precisar fazer isso aí de uma madeira é claro né uma madeirinha essa maneira que você pode estar levando é na serradaria que mexe com madeira ou você mesmo pode estar fazendo até com um cabo de baçura a mesma coisa que eu faz ele pode ter feito um cabo de baçura porque a madeira é um pouco mais larga assim pessoal porque a madeira mais larga porque quando você for pegar tem mais apoio pra você entendeu então o que vamos fazer nós vamos ir com o serrote com o seu serrote vamos fazer dessa forma assim ó vamos colocar o serrote que é mais largo para fazer dessa forma assim ó colocou o serrote ó e vamos encerrando até o momento que a gente vê que vai ficar mais ou menos da metade da lâmina para ficar dessa forma assim ó a metade feito isso não vai colocar tudo só metade da lâmina fica dessa forma assim ó ficou assim a metade da lama pessoal você pare e aí parou você vai colocar a lâmina que você tem já cortadinha ó colocou a lâmina da forma bem fácil aí vai ficar desse jeitinho aqui ó pronto está colocada está vendo pessoal a lâmina colocada ela ficar um pouco maior para baixo que é o interessante você segurou feito trabalho agora como é que vai segurar essa lâmina aqui para segurar pessoal você utilizar um arame que possa ser um arame galvanizado o arame também também é recusido também possa ser para você fazer o que somente você travar aqui ó na ponta de cá para travar assim você vê com o auxílio de uma truquesa ou de um alicate que possa ser também uma forma que você vai travar né e você vai rodando ó até travar tá pronto quebrou um lado está preso do outro lado a mesma coisa pessoal com arame também a gente travar ó nas pontas vem com a truquesa enroscou até quebrar aqui ó para não ficar ponta feito isso vocês tem pessoal um pente ou da maneira que você preferir feito na sua casa ó mais ou menos 20 centímetros você vê que fica bem travadinho se soltar novamente você pode dar um ponto ponto aqui e aqui o cuidado que você pode depois dar uma batidinha ó para que não fique ponta e você não machucou a sua mão mas o espaçamento de 20 centímetros dá para você colocar a mão tranquilamente e trabalha novamente mas você não tem um serro da sua propriedade você também pode estar fazendo com a sua serrinha você vem aqui ó abre com a sua serrinha de um lado de um outro abre a cavinha vai sempre colocando essa serra aqui ou a própria serrinha para ir encaixando e depois feito isso está pronto vamos ver se dá certo agora e depois pessoal ó porque eu não fiz com esse grandão aqui porque como eu tenho grandão o grandão é para fazer assim ó com as duas mãos ó o grandão vem com as duas mãos bem mais apoiado mas como eu tenho isso eu agora resolvi fazer com a mão só aqui ó agora tem um auxílio a mão só só fazer isso aqui ó ó para você que praticidade ó funciona ou não funciona você faz isso aqui ó praticamente uma vez por mês o seu carneiro aí ó vai ter um belo de um reprodutor sempre fazendo sem cuidado ó o interessante é você fazer com a lâmina mais usada a gente também por isso porque quando você faz isso aqui ó por causa dos dentes para não ferir o animal aqui sempre com cuidado e aí ó você vai sempre penteando é como se pentear o cabelo do animal ó é interessante retira toda a pelagem do animal animal vai ficando bonito vamos acompanhar mais perto que você está acompanhando com a gente ó eu vou limpar essa área aqui para você está acompanhando ó para ficar bonitinho ó sempre que passa ó você vai tirando o excesso e vai passando ó então toda a pelagem aí que está mais frágil aí que está deixando o animal feio vai ser retirado ó depois que você dá um banho aqui fica outro reprodutor hora para você ver que mudança pronto acabou a pelagem quando você tem uma pré-resposta maior aqui ó com até com a mão você arranca ó até com a mão aqui agora não arranca mais ó não tem mais pelagem então isso é interessante é o intuito para você tirar esse excesso de peso do animal aqui que possa ser até com dor que o dor é mais peludo aí bem mais complicado mas você está fazendo e cuidando do seu produtor vai ser bem cuidado e isso é um reprudo de qualidade então se você gostou dessa idéia zinha aqui valeu aquele rolinha seu e se você quer algum outro vídeo explicando o que você fazer a serrinha ou um serrote também é só comentar aqui embaixo novamente aí deixar muito like no canal e se inscreva se você for novo para não perder nenhuma dica como essa então ficando por aqui até um próximo vídeo e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL